Pronto, nós vamos fazer o último teste, né, nas APIs que ainda não tem feito o teste Que é o CR, tá, texto e imagem, na verdade, na funcionalidade, né, são três testes na API Vision Um foi vários objetos, outro foi logotip e agora vai ser texto e imagem, tá bom? É o mesmo raciocínio, tá, vai ser a mesma metodologia que nós vamos seguir, tá Mas nós vamos fazer tudo isso aqui direitinho pra vocês É, vamos, vamos copiar isso aqui Até o teste, tá, não, Ctrl-C E aí você vem aqui substituindo todos os nomes Vamos, é, documentação no site Documentação no site, OCR, OCR OCR, OCR, PDIP para o robô da carta da documentação no site, tá aqui, Ctrl-C OCR, CTRL, V, aqui, certo, vamos dar o CTRL, C, e vamos aqui para a documentação, na verdade é essa aqui, né, era só vir aqui do lado esquerdo e apertar OCR, tá aqui, ó, do lado esquerdo da OCR, tá, coloquei os links para facilitar, ó, é, É, Text Detection, extrai qualquer imagem, documento de texto, também extrai texto de imagem, mas a resposta, e documentos densos, é, é texto de texto mesmo, beleza, Olha como a resposta vem aqui, ó, se você apertar aqui em resposta, a resposta vem aqui, ó, beleza, Ele pega o texto todo, e depois ele sai dividindo, Pronto, vamos lá, é, consultar a documentação, consultei, escolhi a imagem para decodificar, vamos escolher uma imagem, vamos escolher, é, Vamos escolher, Vamos escolher, Hum, Placa, Na estrada, Placa na estrada, Placa na estrada, Vamos apagar isso aqui, atenção estrada irregular, Então vou, mudar a imagem, Hum, Eu queria JPG para não ter, Não ter surpresas, Deixa eu ver isso aqui, JPG, Ok Qual vai ser o arquivo Olha Eu terminei no arquivo 92 Então vai ser o arquivo 93 Eu já vou substituir aqui Bora substituir aqui 93 94 95 96 97 98 99 Test OCR Beleza É Arquivo 93 Vou colocar aqui Arquivo 93 Texto Imagem OCR Beleza OCR E vou colocar essa mesma nomenclatura em todos os lugares Para a gente não ter dúvidas Aqui Então criei Então criei o nome dos arquivos Vamos criar aqui o nome para transferir esses arquivos aqui Arquivo 93 Arquivo 94 Arquivo 94 Arquivo 95 Vamos ver Vamos like this saves Vamos like this Vamos like this search Arquivo 98 Arquivo 99 E teste, testo e imagem Beleza, pronto Ainda falta aqui embaixo Transformar em B64 Transformar em B64 E aqui colocar no código B64 E aqui o teste Pronto, então Nossos arquivos estão criados, o nome né Agora vamos substituir os arquivos Vamos colocar Vamos colocar aqui Aqui Já ficou noventa e três, arquivo noventa e três Que está aqui Agora vamos criar Arquivo 94 Arquivo 94 Que é isso aqui Arquivo 95 Arquivo 95 Que é isso aqui Arquivo 96 Arquivo 95 Arquivo 95 Arquivo 95 Arquivo no AT7 Arquivo no AT8 Arquivo no AT9 Arquivo no AT9 Arquivo no AT9 E o teste imagem no CR Pronto Agora nós vamos substituir Vamos lá, aqui não precisa Aqui não precisa vai ser lá no A parte não precisa Então vamos agora aqui na documentação Essa partinha Como é que é Ó, deixa eu copiar aqui Deixa eu fechar isso aqui Pode fechar o VS Code Vou fazer tudo no No Notepad mesmo Vamos lá Ahn... Aqui, testemunhajcrjpg Qual é o que eu tenho que mudar agora? O... É o arquivo 95, né? Arquivo 95 que eu tenho que mudar Arquivo 95, aqui Arquivo 95 que eu tenho que mudar o CTRL V E aqui, ó E aqui, ó Eu venho até aqui Até essa arquiva dupla Tira Salva Aí eu venho pro arquivo 96 Ó, o CTRL V aqui Sendo que eu deixo só a segunda parte Pra deixar o espaço do código B64 Beleza? Pronto Arquivo 95 foi Arquivo 95 foi Arquivo 97 vai ser montado Arquivo 98 Arquivo 98 eu preciso fazer agora Então vamos lá pro arquivo 98 O arquivo 98 é semelhante Arquivo SH Arquivo SH Selo 669 desafio Tá? Então vamos dar um CTRL C aqui Então vamos editar esse arquivo aqui Vai dar um CTRL V aqui Vamos lá Ele vai pegar o arquivo que foi criado A gestão O que foi montado Que é o arquivo O arquivo 97 O arquivo 97 E ele vai jogar na resposta Resposta é só Resposta do texto Mas já serve Esse aqui E vai jogar aqui Beleza? Pronto Eu vou salvar Pronto E O nosso arquivo Python Nosso arquivo Python Testem Vou pegar aqui Testem Testem Logotipo Python Vou abrir aqui No VSCO Hoje mesmo Pronto Agora não vai dar erro Porque já tá Tudo importado Vou dar um CTRL C aqui Nesses carinha todo CTRL C E eu vou abrir aqui O Teste Image OCR Aí eu venho aqui Dar um CTRL V E só venho Subestindo aqui A parte 1 A parte 1 É Essa aqui Opa A parte 1 É essa aqui O arquivo Dejeição É o 97 É o 97 É o 97 É o código B64 É esse aqui 94 O arquivo dejeição É esse aqui Eu posso substituir Eu posso substituir Tudo aqui O arquivo 98 Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar aqui Beleza Então nossos arquivos Estão criados Nossos arquivos Criados Eu vou transferir Agora para A pasta de usuário C Que foram os arquivos 93 A 99 E o teste Então vamos lá 93 A 99 E o teste A CR CTRL C Vem aqui para Lgoost E dou um CTRL V Beleza Pronto E agora Temos nossos arquivos Aqui Basta Entrar aqui No PowerShell Pronto Deixo de sair daqui Vou fechar Esse PowerShell E vou abrir outro E vou dar aqueles Comuns para Transferir Meus arquivos Criados Vamos Transferir Meus arquivos Criados Agora Uhum Vamos lá Aí você vem aqui E vai No CTRL C CTRL C Digita A senha Esse de baixo CTRL C Digita A senha Arquivo 95 Nessa O Com Radia A senha A senha E O Com E o 97 E o 98 E o 99 E o texte mais, né? Pronto, foi, né? Beleza, e aqui a gente, aí tem que logar Aí você confere, dá um ls Arquivo 93, até 99 tá aqui E o arquivo de teste Teste, teste mais, tá aqui Beleza, aí você converte A imagem Joga a credencial Pra ele ter acesso ao projeto E aqui você Faz o teste Pronto Ainda faltou, tá aqui, né? Sudo, nano E aqui a gente vê A resposta, né? A CR Beleza, cuidado ciclista Cuidado ciclistas Ao longo da via Esse ovo ele pegou da Honda Bora ver aqui a imagem Cuidado ciclista Ao longo da rodovia Ao longo da rodovia Ao longo da rodovia Ele ovo Ele pegou da Honda Deixa eu ver A onda que tem ovo aqui Ele deve ter pego Eu tô tentando Eu tô vendo Onde é que tem ovo aqui Nessa imagem Ah, será que ele detectou isso aqui? Ó É, ó Ó V Ele pensou que isso aqui Era um texto Ó Ó V Ó Aqui, ó As duas pernas do ciclo seriam V As duas rodas seriam Cada O É isso mesmo Agora ele não pegou Aquela imagem ali, ó Então veja que Ó Ele dá localização É isso mesmo Cuidado de ciclistas Ao Logo Da Rodovia Muito legal Velho Isso aqui Ele detectou a língua Ele vai dizer que é português Muito massa Eu estou vendo um texto em português Cuidado Isso é muito massa Olha quanta informação Ele dá da imagem É muito massa Velho Isso aqui Ele dá muita informação A respeito É da mesma imagem E ainda tem texto Se quiser Eu leio o texto todo Então aqui Eu faria a extração Onde tem Descrição Pelo que eu estou entendendo Onde tem Descrição Onde eu vou fazer A leitura A descrição Descrição Muito massa Gostei muito Nós vamos pegar Esse texto aqui Essa linha Seria essa linha Aqui Eu acho que eu até fiz O tratamento de dados Nela Muito massa Beleza Descrição 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 Descrição